Hoje é dia 18 de dezembro e Bitcoin tá aqui arriscando fazer um pivô de baixa. Vamos comentar pra vocês aqui o que tá acontecendo, vamos analisar aqui as possibilidades, as probabilidades, porque isso aqui é bem perigoso, pessoal. Não quero ver isso aqui acontecer no Bitcoin, porque se isso acontecer aqui, bem provável a gente buscar testar a região dos 38 mil dólares. Pelo menos 39.500, 39.300, tá? Vamos analisar isso aqui, vamos olhar os principais indicadores. Vou focar hoje no Bitcoin, vou dar uma olhadinha rápida na Ethereum, mas não estou focando muito na Ethereum não, tá? Até ele fiz uma estratégia muito boa ali. Então, bora lá, pessoal. Não se esqueçam, antes de mais nada, vai embaixo aqui do videozinho, aperta esse botãozinho de like pra deixar ele azulzinho, pra apoiar o canal. Compartilhe esse vídeo com mais amigos, não deixe de se inscrever e ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo e análise do mercado, show? Então vamos lá, cara. Semana tensa começando, semana muito tensa começando o Bitcoin. Isso aqui é complicado. Tomei um stop no Bitcoin ontem, tá? Um stop nessa comprinha que eu fiz. É, eu comprei um pouquinho no FOMO aqui, né? Comprei no FOMO, mas eu tive um short aqui, quem acompanha o canal sabe, né? Esse candlezinho aqui, pessoal, não queria ver o Bitcoin perdendo esse volumezinho aqui, ó. É essa região que eu não queria ver o Bitcoin perdendo. Então, na sexta-feira, se não me engano, não sei que dia que foi, eu acabei, né? Depois desse último short aqui, quando ele fez esse volume aqui com essa sombra, pensei, cara, vou até arriscar uma compra aqui, porque tinha liquidez em cima, né? Acabei sendo estopado aqui quando ele rompeu esse último volume, tá bom? Só que eu tô achando que eu fui estopado numa região um pouco ruim aqui, tá? Mas eu fui estopado, né? Não quis nem mexer, tá? Agora eu tô revendo aqui a minha estratégia e vou comentar pra vocês sobre isso aí, né? Comente o que você tá fazendo aí no Bitcoin, o que você tá pensando aqui desse movimento e vamos ver, estimar aqui as probabilidades, porque tem uma zona que eu tô de olho aqui agora, se o Bitcoin romper, daí a coisa muda de forma, tá? Mas enquanto o Bitcoin não romper essa região dos 42 mil dólares aqui, pessoal, eu acho que tá complicado, tá? Pro Bitcoin. Eu acho que talvez, aqui na minha opinião, o último teste que a gente pode fazer aqui, se ele não conseguir romper a região dos 42 mil dólares aqui, ó, eu vou comentar pra vocês por que essa região é importante, essa região é bem importante aqui. Se ele começar a romper isso aqui agora, a gente tem chance, sim, de buscar os 45,300. O que é um pivô de baixa aqui no diário que a gente poderia fazer, caras? No momento que a gente começa a fazer, tem uma correção aqui, por exemplo, né? A gente subiu, vamos fazer aqui um desenho pra vocês pra explicar aqui e esse tipo de conteúdo vai até pros membros, tá? Eu vou fazer aula sobre isso também, explicando o que é pivô de baixa, pivô de alta, o que é importante você acompanhar nisso. Então, a gente tem uma tendência aqui começando, né? O que acontece? Começou, pá, pá. Chegou um momento que deu uma explosão, a gente fez uma grande correção aqui e acontece o quê, ó? A gente não consegue romper o topo anterior, ó, e faz isso aqui, ó. Isso aqui é um pivô de baixa, tá? Isso aqui é um pivô de baixa, tá? Tá bom? Então, isso que tá acontecendo aqui agora no Bitcoin, tá? Isso que tá acontecendo aqui nesse momento. O que é o pivô de baixa? Geralmente, a gente não consegue romper a zona de 68, vamos ver se eu consigo desenhar direitinho. Eu sempre consigo desenhar direitinho aqui, 68. Eu sempre consigo desenhar no... Tô craque nesse negócio. O 68. Então, aqui, ó. O 68 não consegue passar e olha onde o Bitcoin foi. Olha onde o Bitcoin foi aqui, ó. Olha só. Desse topinho fundo aqui, o Bitcoin foi exatamente na região de 68, onde eu risquei um short. O short foi muito bom, só que aqui eu acabei virando a mão devido a esse candle aqui, ó. Esse candle me enganou, cara. Me enganou aqui esse candlezinho, tá? Essa sombrinha aqui me deu uma boa enganada, mas foi um short bonito aqui, né? Teve uma compra aqui embaixo, short aqui em cima, e depois esse candlezinho me fez mudar de opinião. Mas esse é o pivô de baixa para o Bitcoin que poderia acontecer, certo? Entendido o que é o pivô de baixa, pessoal, certo? Então, o que a gente tem aqui agora? Qual que é o problema disso aqui? Qual que é o problema disso aqui? Que se a gente realmente romper aqui, ó, o diário, a gente tá perdendo o diário aqui, ó. Olha só o diário. Fechamento do diário vai ser importante hoje. A gente não pode fechar o dia, ó, abaixo, pessoal. Abaixo aqui dos 42.200, tá? Começar a fechar abaixo dos 42.200, tá? É perigoso o Bitcoin no dia de hoje, segunda-feira. A gente tem que fechar o Bitcoin acima dos 41.200 dólares, tá? Senão a coisa fica tensa aqui pra gente, beleza? Então, se a gente projetar esse pivô de baixa, como é que a gente projeta o pivô de baixa? Vamos lá. Como é que a gente projeta aqui um possível alvo do pivô de baixa, se a gente tiver, então, isso acontecendo? A gente tem, então, isso aqui, ó, pessoal. Então, vamos fazer de novo, desenhar pra vocês o pivô de baixa aqui, pra vocês entenderem, tá? Fizemos aqui, pum, 68, mais ou menos por aqui, ó. Já sei graficamente, já sei como fica mais ou menos o 68. Ó, pivô de baixa. Como é que a gente projeta esse pivô de baixa? Você pega sempre aqui o Fibonacci, tá? Eu gosto de fazer assim, ó. Ah, pega a zona de 68 ali, onde foi, lá. 68, olha só a linha, pessoal. Eu tô craque nisso aqui. Eu consigo desenhar exatamente no 68. Impressionante isso, né? Eu nunca errei esse negócio. Todas as vezes que eu faço aqui, eu consigo melhorar o 68. Brincadeira, no 68 eu tô já... Graficamente, a olho, eu consigo bater o... Não sei onde é certinho, né? Só brincadeira aqui, mas é importante... Beleza, olha só. Aqui, então, o que é o 68 aqui, cara? O que é a região de... O que é o pivô de baixa aqui? Quando a gente consegue fazer essa projeção aqui, ó. Primeiro alvo desse pivô seria o quê, ó. Você projeta essa zona de Fibonacci, aqui, ó. Três do dois, na base do pivô. Então, a gente poderia ver o Bitcoin e buscar essa região, esse nível aqui, ó. Assim que você projeta esse pivô de baixa. Então, esse aqui seria o alvo aqui, o alvo pra esse pivô de baixa. Então, vamos projetar aqui esse pivô de baixa, se o Bitcoin fizer, tá? Se ele realmente confirmar esse pivô aqui. Mas a região dos 42 é importante, então fica aí, porque eu vou mostrar pra você. E a gente vai olhar indicadores importantes pra você conseguir se preparar pra esse movimento aqui, tá? Então, eu tô só fazendo aqui, tô só pincelando a entrada aqui dessa análise, tá? Que é importante entender. Eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, pra não achar que eu sou louco aqui, tá? O pessoal vai começar a falar, não, o Bitcoin não vai pros 39, não vai pros 38. Calma aí. Então, vamos lá. Então, o que que é essa projeção aqui, ó? Se o Bitcoin fizer realmente perder os 40 no dia de hoje, perder no diário, tá? Perder a região dos 41 e 200, ele começar a ficar realmente feio. A projeção desse pivô aqui, pessoal, pode ser mais ou menos por aqui, ó. Tá sendo bem conservador, porque poderia pegar o final do sombra aqui. Vamos pegar a sombra, então. Vamos tentar se o Bitcoin perder essa sombra aqui, ó. Se perder essa sombrinha aqui e realmente projetar, seria essa aqui, pessoal, mais ou menos, né? Bitcoin voltando pra casa dos 37.500, tá bom? 37.500 é essa zona de volume aqui. Olha o volume que a gente tem aqui, ó. Testar essa zona de novo, tá? Então, essa é a projeção desse pivô. Se você quiser pegar mais conservador, pegar só as sombrinhas aqui, só a região onde realmente ele rompe aqui pro diário, você poderia pegar aqui e projetar assim, mais ou menos, tá? Seria, então, o Bitcoin voltar pra casa dos 38.800 aqui, 38, 39 mil dólares, tá bom? Então, assim que você projeta, né, a partir de fazer uma projeção Fibonacci, é como traders do mercado tradicional usam, tá? E, geralmente, o Bitcoin, várias vezes eu vejo esses pivôs, assim, essas projeções de Fibonacci dando bem na mosca, tá bom? Então, projete, você pode usar o 4 horas também, pode usar o 4 horas também, que é importante, eu gosto de um tempo gráfico, eu acho importante aqui, ó. Estamos nesse canalzinho, bem provável de testar, se a gente conseguir começar a romper aqui, testar o fundo desse canal, tá bom? Seria a região dos 38.400, 38.300, onde a gente tem suporte do Open Interest, que eu venho comentando pra vocês há bastante tempo, sobre suporte, e o Bitcoin não pode perder, na minha opinião, é a região dos 38.300. Perdendo os 38.300, caras, na minha opinião, vai ficar complicado pro Bitcoin, eu já vou entrar nesse assunto de novo pra vocês aí, beleza? Então, vamos lá, esse projeto aqui, tá? Outra coisa importante, CPR mensal, né, a gente tem aqui um suporte importante de 39.360, tá? É a região importante, e os pivôs aqui do CPR mensal estão aqui, os pivôs centrais estão aqui na região, nas zonas 37.200, até a região dos 36.139. Então, caras, complicado aqui, só que eu não shortaria aqui o Bitcoin, tá? Não tentaria shortar o Bitcoin aqui, se você quiser arriscar um short de Bitcoin, tenta aqui essa região dos 42.000 dólares, tá? 41.800, 42.000 dólares. Inclusive aqui, eu não gostei de ter sido estopado aqui, tá? Eu achei que eu paguei o stop aqui de bobeira, aqui que pode ser uma zona que eu tô de olho pra decisão do Bitcoin dos 42.000 dólares, e fica aí, porque eu vou comentar pra vocês porquê que essa zona aqui é importante. No curto prazo, caras, vamos entrar nesse assunto aqui também, eu acho que chega de falar pra baixo, vamos falar pra cima agora, cara. Os toros estão malucos comigo, dessa fala pra baixo, pra baixo, calma, eu vou falar pra cima também. Vamos falar pra cima onde tem um alvo aqui do Bitcoin. Aqui nessa zona, caras, eu fiquei chateado de ficar estopado, tá? Então, na verdade, se eu não fosse estopado aqui, nessa região, eu provavelmente estoparia aqui na região dos 42.000 dólares, tá? Que nem eu fiz com o Ethereum, o Ethereum, eu falei pra vocês na última live, eu vou entrar no Ethereum também aqui, fica na live aí. Eu comentei pra vocês, eu vou diminuir a minha mão no long do Ethereum na região dos 2.300 dólares por unidade. O Ethereum foi exatamente nos 2.300, eu fechei ali a boa parte desse long que eu tava com medo do Ethereum, devido ao risco do Bitcoin. E o que me salvou no Ethereum foi isso, tá, caras? Porque senão eu ia tomar um prejuízo ali no Ethereum. Prejuízo não, né? Eu ia deixar dinheiro na mesa. E eu odeio deixar dinheiro na mesa. Pensa um cara que odeia deixar dinheiro na mesa, pessoal. Não gosto de fazer isso, tá? Então, vou comentar sobre o Ethereum daqui a pouquinho. Então, essa zona aqui é a zona que, na minha opinião, vai ser a decisão do Bitcoin. 42 mil dólares, vamos dar uma olhada sobre isso. Por que que essa zona é importante? Olha o volume, primeiramente, aqui, ó, o volume que a gente tem, tá? Esse é o primeiro sinal. No curto prazo, caras, olha só, numa hora a gente tá fazendo divergências aqui, bullish também no Bitcoin, ó. Divergência bullish aqui numa hora, tá bom? Isso aqui, pra mim, é uma zona que eu não acho muito bom vocês querer shortar aqui o Bitcoin, tá? Não acho interessante. A dominância também tá subindo nessa zona aqui, a dominância do Bitcoin está subindo. Então, aqui, na minha opinião, pessoal, acho que grande chance do Bitcoin ficar aqui, né, ele buscar testar a região dos 42 mil dólares, tá bom? Na minha opinião, aqui, acho que é mais propício um longzinho aqui no curto prazo, até os 48 centos, pelo menos, tá? Acho que é bem possível o Bitcoin voltar a testar essa zona aqui antes de fazer uma decisão. E aqui pode ser a última subidinha antes de fazer essa porrada pra baixo, mas aqui que vai ser a decisão. Se ele romper esse topinho aqui, ó, dos 42 mil e 500, tá? Eu acho que a gente tá rompendo esse canal pra cima, né? Esse canalzinho pra cima aqui, ó. Se isso aqui acontecer, vai ser bastante bullish pro Bitcoin, se fizer isso aqui, ó, né? E romper esse canalzinho aqui, ó, rompimento, rompimento dessa zona aqui, ó, rompimento dessa zona aqui, pessoal, ela pode virar com suporte e dar condições pra esse Bitcoin voltar a subir, tá? Então, pra mim, a decisão estará aqui. A decisão não é aqui, tá? A decisão não é aqui do Bitcoin. A decisão é aqui nos 41, 800, 42 mil dólares, tá? Se eu romper esse topinho dos 42 mil e 500, daí nós estamos falando lá dos 45 mil e 300 pra cima. É onde tem liquidez que eu mostrei pra vocês nas últimas análises, beleza? Então, aqui pra mim, zona curto prazo, buy zone, que pode ser uma zona interessante, divergência bullish numa hora, pode ser uma base, um suporte no diário, pelo menos, aqui no Bitcoin, tá? Fechou? Então, aqui, não tente shortar o Bitcoin aqui, pelo amor de Deus, tá? Não tente fazer isso, cara. Não tente shortar o Bitcoin aqui, beleza? Talvez aqui pode ser interessante, porque aqui tem um risco retorno, né? Você pode ter que estopar aqui acima dos 42, 500, tá? Além do volume que eu comentei pra vocês na região dos 42 mil dólares, a gente tem também, é só, gap na CME. Formamos o gap da CME. Olha aqui, olha o que eu comentei pra vocês na última live, né? Nas últimas lives eu comentei pra vocês esse gráfico aqui, olha só. Gap da CME formado agora aqui nessa região, nessa zona aqui, ó, de volume, tá? Então, eu comentei pra vocês na última live que eu, até o momento, tô acertado aqui, né? Porque mudou um pouco os planos, mas voltou pra mim o plano original, né? Então, aqui, falei pra vocês que tava shortando o Bitcoin, bom short, né? Aqui compra, é teste Fibo. Agora aqui, pessoal, ó, tem gap liquidez aqui embaixo pra pegar. Só que aqui formamos um outro gapzinho também, ó. Tem um outro gapzinho também nessa região, tá vendo? Aqui o gapzinho formado da CME. Então, pra mim, essa zona, além de ter o gap da CME, tem esse volume também, né? Tem uma certa liquidez que eu vou mostrar pra vocês aqui agora também no high block, tá bom? High block, a gente pode ver zonas que tem liquidez pro Bitcoin, certo? Onde tem bastante liquidez pro Bitcoin. Olhando sete dias aqui, pessoal, tá? Olha só. Aqui nessa zona tem uma certa liquidez, sete dias, ó. Então, vamos dar um zoom aqui nessa zona aqui. Bitcoin pegou, não pegou bem embaixo aqui, ó. Região dos 40.500 por aqui, tá? Então, é importante acompanhar. Aqui pode ser, inclusive, se ele der uma porrada aqui embaixo, der uma estopada ali que dá o pessoal e voltar a subir pro rende aqui, que pode ser um bom ponto pra estopar o Bitcoin, tá bom? Então, eu esperaria que talvez, pra entrar no long, se ele pegar essa zona aqui. Mas olha só a região que eu quero mostrar pra você ter liquidez no curto prazo aqui. 12 horas, tá? 12 horas é importante de dar uma olhada, porque essas zonas que você pode avaliar, pô, quero shortar o Bitcoin e fazer um take profit aqui, ó, pessoal. Então, temos liquidez acima aqui dos 41.750 até a região aqui, ó. É essa região que eu tenho de olho aqui, ó. Stop tem que estar acima disso aqui, tá? Stop tem que estar acima dos 42.600, na verdade, tá bom? Porque a gente tem liquidez. Mas, na minha opinião, a região dos 41.800 aqui, na minha humilde opinião aqui, se o Bitcoin tiver dificuldade de passar essa zona aqui, pode ser um ponto pra fazer uma entrada aqui, tá bom? Então, pra mim, o Bitcoin, se passar dos 42.600, cara, isso daí a coisa fica dramática aqui, tá? Então, essas zonas aqui você pode olhar no curto prazo. Tem esse outro indicador também no Highblock que eu uso. Esse aqui não tá mostrando grandes coisas, tá, pessoal? Não tô vendo grandes pools de liquidação aqui acima. Seria importante, e na minha opinião, se tivesse aqui, ó, ficaria um pouco claro a região dos 42.000 dólares, tá? Mas não tem muita liquidez aqui nesse indicador do Highblock. Mas é um indicador muito bom, ó. Você pode olhar como esse indicador, ele é muito bom, pessoal, tá? Eu gosto bastante desse indicadorzinho aqui, que mostra os níveis de liquidação olhando a Binance, tá? E não mostrou muitos pools de liquidação acima. Se tivesse aqui, ó, seria interessante, tá? Não tô vendo nada de importante. Você pode baixar o topográfico também, ó. Se botar nos 15 minutos, talvez apareça alguma coisa. É, não apareceu também, né? Não tem nada aqui em cima. Tá, então não tem nada muito forte aqui, tá, pessoal? Então, pra mim, a região que tem que ficar de olho é se romper acima dos 42.500, tá? Então, essa zona que eu tô de olho aqui agora. Então, pode ser que seja um short interessante a partir aqui dessa zona dos 41.800 por aqui. Pra poder fechar essa análise aqui do Bitcoin, vamos olhar isso aqui, ó. Indicadores de sentimento e Open Interest, tá? O que me deixou tenso aqui no Bitcoin é o seguinte, ó. A gente foi caindo, pessoal, tá? Caindo, caindo, caindo. Olha só, o Open Interest aqui nessa região começou... É, ficou estável, né? Ficou estabilizado. Mas aqui no curto prazo, ó, assim, ó, aqui, tivemos um grande aumento de Open Interest aqui, né? Aqui nessa região, tá bom? Então, pra mim, aqui é um sinal um pouco bullish aqui, né? Olha só o Open Interest, a gente tem resistência aqui agora. Dos 41.600 até a região dos 41.900 por aqui. Então, o Bitcoin rompendo isso aqui, na minha opinião, pessoal, rompendo os 42.000 dólares, tá? Especialmente os 42.500, a coisa pode ficar bem interessante pro Bitcoin, tá? Enquanto isso, eu acho que tá complicado, tá bom? Ó, a gente tá vendo o Long Shortage também subindo aqui. E não tivemos grandes quedas no Open Interest, tá? Tivemos super grandes quedas no Open Interest aqui também, poucas quedas. Então, tá um pouquinho arriscado aí pro Bitcoin. Mas, pra mim, romper os 42.500 pode ser muito interessante pra buscar um Long, num reteste aí de suporte nos 41.800, tá? Então, porque eu tô de olho pra buscar uma compra no Bitcoin aqui agora, uma compra maior. Se ele romper essa zona aqui, ó, os 42.500, num reteste aqui, ó, eu poderia fazer uma compra por aqui, tá? Então, essa é a minha estratégia aqui pra fazer uma compra pesada no Bitcoin. Aqui no curto prazo, talvez pegasse as liquidez ali embaixo, como eu comentei pra vocês, tá? Mas não faria, faria boa parcial nessa região dos 42.800. Ah, eu acho que tá ficando complicado demais aqui pra galera, tá? Então, a minha análise eu não consigo fazer muito mais simples que isso, pessoal, tá? Eu peço pra vocês, mas a minha análise aqui, eu tento mostrar pra vocês o raio-x completo do Bitcoin. Essa aqui é a minha visão, a minha forma de ver o mercado. Ah, não entendi o que é open interest. Tem lá os conteúdos pros membros, tá? O que é open interest? O que é isso aqui, verdinho? O que é, tá? Isso aqui são aberturas de contrato, tá? Abertura de contrato aqui, ó. Olha como a gente tem aqui nessa região bastante aqui, ó. Se você dá um zoom aqui, inclusive, no gráfico, ó. Se você dá um zoom aqui no gráfico, você vai poder ver bem com onde essas zonas estão sendo aberturas de contrato. Ó, vamos dar um zoom nessa região aqui, ó. Olha só. Exatamente aqui, ó. Muito open interest entrando aqui. Vocês viram ali open interest entrando, inclusive o indicador, né? E aqui teremos a resistência aqui nos 4800, tá? Rompendo os 4800, especialmente essa região dos 42.500, tá? Aqui pode ser uma excelente compra aqui nos 42.000 dólares, tá? Com stop talvez abaixo aqui dos 41.600, pra Bitcoin pegar os 45.500 dólares, tá? Mas quanto isso, pessoal, tá me parecendo aqui um cenário um pouco mais provável, pivô de baixa no Bitcoin, tá? É isso que eu tô analisando aqui agora, nesse momento. Tá bom? Então, essa aqui é a minha análise. Você tem que tomar sua própria decisão. Tô mostrando pra vocês como analisa o Bitcoin, tá? Eu tô agora aqui, no momento, esperando a região reteste os 41.800 pra ver como o preço vai se comportar, se tiver dificuldades e fizer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui seria imortal pro Bitcoin. Reteste essa zona aqui agora, não consegui passar e fazer isso aqui, ó. Esse movimento seria, pra mim, na minha opinião, seria o Bitcoin dando ali, né? Largando a toalha do chão, tá? É basicamente isso que eu tenho pra vocês. Tá? Então, fique de olho nesse pivôzão de baixa maior aqui. Isso aqui é importante, tá? E atualizo vocês aí, os membros, mais tarde sobre isso aí também. Etéreo. A dominância tá subindo, então o sinal, complicado pro Etéreo aí no curto prazo, né? Vamos puxar aqui o gráfico do Etéreo, então focar aqui agora nisso. Acabei aqui, ó, só a região... Eu falei pra vocês, cara, eu reduzi minha mão aqui, graças. Isso que me salvou aqui no Etéreo, tá? Isso que me salvou no Etéreo aqui também. Já fui estopado no Etéreo também, tá? Peço de long aqui. Tenso aqui, não gosto de estopar nessas zonas, tá? Mas o Etéreo eu fui estopado, tá, pessoal? Não tem o que fazer aqui também. Perdi o long, né? O long que eu tava tempão aberto, né? Reduzi minha mão aqui nessa região, comentei pra vocês aqui, ó. Reduzi minha mão. Isso que me salvou aqui, tá? Não deixei dinheiro na mesa, pelo menos não isso. Deixei pouco dinheiro na mesa, tá? E aqui fui estopado no Etéreo, tá? Acabei de tomar um stop aí no final de semana também, fui tomar um stopzinho no Etéreo. Tô fora aqui agora no long no Etéreo. Vou ter que avaliar pra mim essa zona aqui agora que tô de olho, ó. Se romper aqui a região dos 2.200 dólares, tá? Ó o volumezinho que a gente tem aqui, ó. Então pra mim, o Etéreo, resumindo pra vocês, tem que romper isso aqui, ó. A gente pode ter chance de continuar essa subida aí, tá? Mas a dominância subindo, não sei se tá muito legal ou não o Etéreo. Pode dar uma olhada no Etéreo BTC. É um ponto importante aqui, vamos ver o Diário, como é que tá aqui os nossos indicadores. É, o Etéreo, cara, eu não tô muito interessado em fazer nada aqui no Etéreo não, tá? Eu tô de olho no Bitcoin. O Etéreo não tô vendo nada mais importante. Mas também é pivôzinho aí, né? Fazendo o que eu quero fazer pivôzinho aqui, ó. Aqui ele saiu também um pivô, ó. Acabou não fazendo, tá? Então o pivô só vai ser confirmado, realmente. O Etéreo tá fazendo aqui o Diário ou só o Diário, pessoal? Perdendo aqui o suporte no Diário, né? Então o Etéreo, pra mim, tá saindo já o pivô aí, né? Esse pivô de baixo no Diário aqui. Vamos ver aqui, então, o que eu posso dizer pra vocês, Open Interest e pontos de liquidação, né? Vamos puxar aqui o Etéreo, então. Ó, tem uma zona aqui, liquidez aqui no curto prazo aqui também, ó. Importante ver essa zoninha aqui, 2.200. Começar a romper 2.200 aqui pra cima. Vamos pegar o de 12 horas aqui, até. É, tem uma liquidez aqui nessa região de 2.200, ó. 12 horas. Então, possivelmente um teste também nessa aí de 2.200. Se começar a romper 2.200 pra cima, pode ser interessante pro Etéreo aí voltar a retomar, tá? Mas vamos ver aqui a Open Interest. Ó, também o sentimento tá ruim, ó. Tô longe de deixar subindo aqui. Não tivemos grandes quedas no Open Interest também com essa correção do preço. Vamos ver aqui, então, o nosso Open Interest, ó. Open Interest nessa regiãozinha aqui agora. Ó, o suportezinho. É, montou o Open Interest acima aqui, pessoal. Eita, tenso, hein? É, tem que romper aqui os 2.200, ó. Pra mim, o Etéreo, cara, você tem que começar a romper isso aqui. Romper essas zonas de Open Interest aqui, ó. E formar um suportezinho ali, ó. Mas vai ter resistência também aqui também. É, complicado, Etéreo. Complicado. Olhando aqui mais um tempo maior, a gente pode ver que tem um suporte aqui, ó. Nessa região, ó. O suporte de Open Interest, onde ele segurou aqui agora, né? E a resistência vai estar aqui, ó. A partir dos 2.000... Onde ele tá aqui agora, brigando, né? Teria que romper essa zona aqui agora, né? Romper os 2.200, na minha opinião. E montar um suporte aqui nos 2.180, tá? Pra poder retomar. E se perder isso aqui, cara. Se perder os 2.100 aqui, ó. Na minha opinião, o Etéreo vai ficar tenso. Daí a gente vai ver pra o Etéreo onde aqui, ó. 2.000 dólares abaixo, né? A gente tem Open Interest aqui. Tá, mas cuidado com o Etéreo, tá? Se quiserem shortar o Etéreo, na minha opinião, aí tem que esperar um pouquinho aí. Acho que ele tem que testar essas zonas aqui. Não vi se tem gap na semeia nem nada, mas ensaiou um pivote de baixa no diário ali que tá ruim, tá? É, cara, complicado o mercadinho. Tá bom? Acho que o Etéreo não tem muito o que falar pra vocês, não, tá, caras? Não vou... Vamos ver aqui. Dá pra olhar também os pools de criação também, se tem alguma coisa importante. Até que tem umas zoninhas interessantes aqui, ó. É, mas o Etéreo eu vou esperar, caras. A dominância tá subindo muito ali, eu acho que não é um bom sinal pra Etéreo, né? Tá, caras? Mas eu acho que é isso, tá? Vou ver o pessoal do Grupo Vip ali no Discord, ver como fazer pras altcoins. Deixo vocês aí, boa sorte nos três de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele likezinho aqui, aperta o botãozinho do like aí, deixa ele azulzinho aí, tá? Ou vermelhinho, depende de como você tá aí, o meu azulzinho. E a gente se vê então, independente da movimentação do preço. Beleza? A gente se vê na próxima, então. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau!